Semana começando, segunda-feira, 7 de outubro, faltando menos de um mês para as eleições americanas. Bitcoin testando a casa dos 64 mil dólares. É uma região importante que se Bitcoin conseguir romper de fato, pessoal, a gente pode estar a caminho de novas máximas históricas. Contudo, eu já adianto que eu acredito que o Bitcoin não vai romper essa região agora. Vou comentar para vocês aqui por que isso, vou mostrar aqui na análise de hoje. Então, fica até o final, não esqueça também de deixar o likezinho para apoiar, que é muito importante. E também quero comentar aqui no final mais sobre essa notícia aqui do FMI, que está desesperado o FMI, lá com o El Salvador, simplesmente ignorando eles lá e fazendo a política em cima do Bitcoin. E vou explicar para vocês por que isso é importante, o que isso tem a ver com as eleições. Ontem foi as eleições no Brasil para prefeito, etc., vereadores. E eu nem perdi meu tempo para sair de casa para voltar, pessoal. Essa que é a verdade. E vou explicar para vocês o que isso tem a ver aqui com tudo isso aqui, com essa notícia. Vou passar um pouquinho, uma ideia para vocês sobre tudo isso, tá bom? Então, fica até o final. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o Bitcoin. Pessoal, então, olha lá. Bitcoin, essa região aqui é importante. Bitcoin conseguindo romper essa região aqui, essa zona aqui do 64, seria importante, porque a gente estaria em caminho de buscar novas máximas. Esse pivô seria importante em continuação dele. A zona de 68 que a gente está aqui agora é a região importante, tá? Eu comentei no grupo VIP do Discord ali que eu acabei abrindo uma posição pequena de venda aqui, um short no Bitcoin nessa região, tá? Vou explicar para vocês por que. Mas eu recomendo que você simplesmente abra um short de Bitcoin. Estou num hedge aqui, tá? É um hedgezinho que eu fiz nessa região. Além de realizar as compras que... As recompras que eu fiz em 60 mil dólares aqui. Estou realizando boa parte, tá? Também entrei num pequeno short de Bitcoin aqui agora para montar um caixa, para ver se o Bitcoin pega aqui abaixo dessa região aqui de 59, pessoal. Estou postando que o Bitcoin ainda vai buscar essa região aqui, tá? Por isso. Então, estou aqui realizando um pouco, montando caixinha nessa região e fiquei abri um pequeno short nessa zona aqui para ver se o Bitcoin tem essa aqui, tá? Então, vou explicar para vocês aqui um pouco mais sobre isso, sobre por que eu acredito que isso aqui é importante, por que eu acredito que isso pode acontecer, tá? Mas eu recomendo você sair copiando as coisas sem você entender, tá bom? E não só abrir um short aqui. Short red tem stop aqui na região aí de 64.600, tá bom? Então, para tentar recomprar aqui, né? Comprar nessa região aqui de 58, 59, tá? Eu estou postando, pessoal, honestamente que o Bitcoin vai romper essas máximas aqui, tá? A região mais importante é a região de 68. A 68 é da 71, que é a região do pessoal do ETF. Então, a gente rompeu aqui agora essa região para cima, tá? Acredito que a gente vai ainda buscar testar essa região aqui dos 58, 59, tá? Daí sim, a gente faria um rompimento aqui para cima. Acredito que aqui seria uma zona interessante para você fazer uma exposição no Bitcoin. Estou apostando nisso, mas a minha operação principal é compra, tá? Eu estou comprado no Bitcoin. Eu estou gerenciando essa posição aqui, pessoal, tá? Para poder melhorar o preço médio, para poder conseguir entrar melhor na posição. Acredito que a gente vai romper essas máximas aqui, tá? É o que eu estou postando, deixando bem claro para vocês. Porque quando eu falo, pessoal, estou vendendo Bitcoin naquela região ali, o pessoal fica desesperado já, acha que eu estou vendendo tudo. Não é assim, pessoal, tá? Eu nunca entro em nenhuma posição vendendo tudo, comprando tudo, tudo com a mão equilibrada ali do que eu acredito que aquilo ali vai acontecer ou não, tá? Baseado no meu entendimento, na experiência que eu tenho visto. Quanto que eu estou entrando na minha posição depende muito do que eu acredito que vai acontecer, tá bom? Então, eu nunca faço 100%, deixando bem claro para vocês. Então, eu acredito que o Bitcoin ainda deve testar essa região aqui próximo de 57, 58, né? Então, aqui, Fibonacci, essa zona aqui para o Bitcoin, deve voltar aqui embaixo, tá bom? Então, como a gente está testando aqui a zona de 0,68 aqui agora nessa região, e é uma zona de volume grande ali, né? Eu comentei para vocês que o Bitcoin poderia testar lá, que é a região de resistência. Eu acredito que a gente deve fazer aqui um Dedicate Balance nessa região, tá? Então, buscar aqui um pouco embaixo, e aqui pode ser uma entrada boa para, sim, escalar bem long aqui para fazer esse comprimento, tá bom? Então, pessoal, estou bullish por vários fatores, comentei para vocês aí sobre isso. Devido a esse volume aqui, muita gente perdeu dinheiro, a gente sabe disso, comentei para vocês também sobre isso. Pessoal, quando isso acontece aqui, é a oportunidade, tá? Foi a grande oportunidade que vocês tiveram aqui, comentei para vocês sobre isso. Então, agora, acredito que o cenário mais provável é a gente fazer esse comprimento para cima, buscar a liquidez aqui nessas regiões em cima, tá bom? Só que eu acredito que isso aqui não vai acontecer agora, tá? Eu acredito que isso aqui não vai acontecer agora do jeito que está aqui. Posso estar errado, tá bom? Então, não sai simplesmente shortando o Bitcoin, querendo que isso aqui seja um short para buscar aqui embaixo. Não, esse short é um pequeno headzinho para buscar aqui a região de 58, tá bom? Então, só para comentar para vocês. Beleza? Então, eu acho que se você está de fora para comprar o Bitcoin, na minha opinião, de novo, é a zona aqui próxima de... Entre os 59 e 57.500, é a zona que você pode ficar de olho para fazer uma exposição compra no Bitcoin, tá bom? Inclusive, aqui se a gente puxar o high block, a gente pode ver que a gente tem aqui uma liquidez importante nessa região, do mês, tá vendo? Muita liquidez aqui embaixo e estamos formando liquidez forte acima também. Então, a liquidez maior para o Bitcoin aqui, por enquanto, está acima, tá pessoal? Então, não tem motivo para você ficar querendo buscar venda, achando que o Bitcoin vai agora para os 40k, tá bom? Então, eu acho que o mais provável é que a gente, no máximo, buscar essa região aqui de 57.000 dólares e depois disparar para cima aqui e buscar liquidez acima de 75, tá bom? O que eu estou apostando, mas vou fazer parcial importante essa região de 68 até a região de 71 aqui fazer parcial. Eu só preciso ver os volumes ali para poder ficar de olho para realizar. Inclusive, esse short aqui, para vocês terem uma ideia, eu nunca shorto, né? Aí entra uma posição simplesmente que bateu uma zona de preço aqui. Por exemplo, batendo essa zona de preço aqui, vou shortar, tá? Não, aqui olha só o volume que a gente tem aqui, olha o volume máximo que a gente tem aqui. E também, vou mostrar para vocês aqui agora, quando a gente subiu, a gente subiu nessa região aqui, olha só, acabou de dar mais um sinal aqui para mim, outro sinal importante. A gente estourou para cima aqui, pessoal, com queda do Open Interest, o Open Interest caindo aqui também. Aqui é o Open Interest, olha como a gente subiu com o Open Interest caindo. Opa, é perigoso. Agora, olha só, o Bitcoin acabou de prender gente nesse candle aqui, esse candle aqui prendeu gente aqui do Open Interest, tá vendo? O Open Interest subiu aqui, esse candle prendeu, então isso aqui agora, na minha opinião, vai virar um topinho local para o Bitcoin que eu estou postando para a gente buscar a região ali próxima dos 58 mil dólares, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui agora é isso. Vamos ver se o Bitcoin vai fazer isso aqui ou não. Vou dar uma olhadinha nas ordens também aqui, pessoal. Tem algumas ordens ali naquela região ali, ó. Tá? Então, essa é da resistência. Meu stop está acima aqui, na verdade, de 64.600, se não me engano, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Eu botei stop acima, foi, na verdade, mais aqui. Eu botei nesse topinho. Não sei se consigo mostrar pra você aqui, ó. Foi nessa regiãozinha que eu botei stop aqui em cima, né? Foi por aqui, mais ou menos. 56.600, mais ou menos, aqui tá? Meu stop, tá? Por enquanto, o Bitcoin. Mas eu acho que eu vou até baixar aqui agora, porque ele deve estar prendendo gente acima. E também, se ele começar a romper ali, fica um pouco perigoso aí também, tá? Então, pessoal, acho que é isso, tá? Comentando pra vocês só esses pequenos aqui, o DXY também. Olha só, DXY, pessoal, tá estourando aqui, rompendo pra cima. A gente formou um fundo aqui agora, na minha opinião. Tá formando um fundo DXY aqui agora, tá? Isso aqui também não é um sinal bom. Essa zona aqui dos 100 pontos, eu vim comentando pra vocês que é uma zona importante. A gente tava fazendo divergência, comentei sobre essas divergências também do DXY aí, formando, né? Em diversos tempos gráficos aí, nos outros vídeos. Eu comentei sobre isso. Então, isso aqui é um sinal ruim aí, tanto pro Bitcoin, também pros mercados, tá? Tem que ver como esse pequeno se vai se comportar aqui agora. Tá com uma cara que esse pequeno tá próximo de fazer um topinho aí também, tá, pessoal? Então, e o Bitcoin tá correndo com o tempo, né? Tem que buscar essa região de 58 aí, e disparar pra cima logo, formar um topo lá. Buscar liquidez, né? O topo não sei se vai formar. Eu tô ainda com viés um pouco nessa linha, tá bom? Mas eu não trabalho muito com viés, não, pessoal. Eu gosto de ver os dados indicadores, tá? Pra poder confirmar minhas hipóteses, tá bom? Mas eu tô acreditando que o Bitcoin pode fazer um topo nessas zonas aí dos 75, por ali. Buscar liquidez. E junto com as pequenos também aí, muito próximas de formar esse topinho aí por aí, tá? Então, eu tô acreditando nisso. Não vejo também aí, ainda mais com as eleições americanas aí, agora em novembro, com a vitória do Trump. Acredito que isso aí, talvez, pode ser uma marcação aí, talvez, portanto de topo. Mas eu vou comentar pra vocês, a medida que as coisas foram acontecendo, tá? Estou dizendo o que eu estou acreditando, mas eu vou ver na hora os indicadores, tá bom? E eu comento vocês mais adiante. Pessoal, só comentando sobre essa notícia aqui, então, sobre o FMI, que tá criticando o Salvador aí, né? Sobre o Bitcoin, né? O Salvador tá muito... Tem a política forte de Bitcoin lá no país, com o presidente lá deles, que tá muito bitcoiner, né? Lá no Reddit, vocês podem ver que, inclusive, ele tá direto aqui, tem imagem aqui do que ele lá comentando aqui, ó. Também, vários memes lá em cima disso. Aconselho vocês a olharem aqui o Reddit do Bitcoin, tem muita coisa que vocês podem aprender aqui também. Claro, tem bastante besteira, mas tem bastante coisa interessante que vocês podem aprender, com certeza. E, pessoal, por que eu não voto no Brasil, né? Por que eu não vou nem ser de casa votar? Porque é o seguinte, não tem ninguém que me representa, entendeu? Não tem ninguém que me representa. É um bando de gente tentando mamar nas tetas aí do sistema, tá? Então, pra mim, o Brasil só vai dar certo no momento que a gente tiver um presidente que entenda o Bitcoin, tá? Não temos nenhum político, não vejo nenhum político, ninguém que tá ali querendo, que entenda o Bitcoin, que nem, por exemplo, o Milley, que nem o presidente lá do Salvador também, tá? Então, à medida que tiver um candidato que entenda o Bitcoin, de fato, que seja bitcoiner, tá? Que sabe o problema todo do sistema, conhece o problema todo do sistema, como conhece lá o Bukele. Então, daí sim, eu vou ter um candidato pra apoiar e vou falar pra vocês aqui sobre isso. Não tem, então eu não vou apoiar ninguém, não tenho interesse nem de votar perto do meu tempo, porque a galera que entra lá na política, eles são sugados pra esse sistema que a tendência é cada vez mais aumentar e se auto-destruir com o tempo, tá bom? Então, o Milley entende isso, o Bukele, ele também entende também sobre isso, a presidência do Salvador. E o EMF, o FMI, está desesperado em relação a isso, porque o FMI, pessoal, ele é um dos tentáculos, né? Os tentáculos do mundo Fiat, né? Basicamente escravizando os países, né? Definindo as regras, o que eles têm que fazer, o que não podem fazer. Então, o FMI é uma forma de controlar os países também. E o Bukele lá está falando, ó, não quero vocês mais aqui querendo controlar o nosso país, tá bom? Então, por isso que o pessoal da FMI está desesperado, tá? Esse aqui é o mundo Fiat, né? Perdendo o controle através do Bitcoin, tá bom? Então, por isso que eu só vou apoiar politicamente quando tiver um candidato aí que entenda o Bitcoin. Acredito que o Brasil só vai dar certo quando a gente tiver um presidente Bitcoiner, tá? Porque o Bitcoin vai além de uma moedinha digital. É uma revolução, a revolução mais pacífica que vai libertar as pessoas dessa escravidão que é o mundo Fiat, através do FMI aí, através de tudo que a gente vê hoje em dia. Todo o mal do mundo vem das moedas fiduciárias, tá? Acredito que você, se quiser, e para isso estou elaborando, inclusive, um treinamento que em breve vou disponibilizar para vocês aí, explicando sobre tudo isso, né? Para você entender de fato o Bitcoin, tá? E lembre-se, pessoal, o Bitcoin está recém no começo, até inclusive achei essa imagem que é interessante falando aqui, que o Bitcoin é uma fração pequena do dinheiro global, né? Ou seja, olha só, a gente tem trilhões aqui em renda fixa, real estate, né? Mercado de ações, ouro, prata. O Bitcoin, pessoal, é uma fração disso, não é nada, tá? Menos de 1%, entendeu? Então, quando o Bitcoin se tornar uma fração importante, você vai ter que estar, você vai estar feliz de estar exposto ao Bitcoin. Então, compre todo mês, nem que seja R$50,00 de Bitcoin, R$50,00 a R$100,00 de Bitcoin e guarda isso, tá? Guarda isso, trata como ouro digital, porque de fato é o que o Bitcoin é. E quando você, quando o Bitcoin abocanhar parte disso aqui, começar a subir e ganhar espaço nisso aqui, você vai estar feliz de ter uma exposição ao Bitcoin, tá bom? Então, isso é importante. Pessoal, então é isso. Vamos continuar aqui na luta, acompanhando o Bitcoin. Qualquer novidade, eu volto com vocês aqui agora. Acredito que a gente vai formar um topinho nessa região, tá com uma cara aqui. Ainda mais perder esse volume aí, ó. Esse volumezinho que o Bitcoin deixou aqui nessa região. Vou puxar aqui no gráfico de 15 minutos, inclusive, ó. Ó, já perdemos o volume aqui, deixou a gente preso nessa região. Tá com uma cara que ele vai formar um topinho aqui nessa região, tá? Pra continuar essa busca aí lá na região dos 58, que é a região que eu tô de olho pra aumentar a posição pesada ali no long, pra gente continuar essa alta aí do Bitcoin, tá bom? Então, tudo mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje, só pra iniciar a semana aí. Aliás, eu vou responder perguntas que ficaram pendentes no meu Instagram, pessoal. Não deixe de me acompanhar lá no Instagram, André H. Falti. Eu vou responder perguntas da semana passada lá e vou abrir uma caixinha de perguntas também pra quem não deixou essa pergunta ainda. Aproveita, me acompanha lá no Instagram, tá bom? Então é isso, boa noite de semana, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho